Ui, que bruxaria é essa? Ui, que bruxaria é essa? É, essa internet vicia, como vicia! Eu mesma aqui nos intervalos só fico ali, ó, só no dedinho, no dedinho, quem não fica, né? Essa internet aproxima quem tá longe e distancia quem tá perto. Vocês já ouviram falar isso, né? A internet é um vício mesmo. Incrível! E quantos talentos estão surgindo daí, né? Nossa, incrível! Muito legal! E você, hein, Ed? Não tem jeito, né? É, adorei, meninos. Parabéns pelo trabalho aí, pelo esse clipe, essa criatividade. Boa sorte pra vocês, viu? Vamos falar da agenda da banda Deja Vu? Tenho aqui a nossa cola, como sempre, né? Todo artista leva uma colinha aqui. Vamos falar algumas coisas aqui. Nós vamos estar no próximo sábado, dia 21 de abril. Estaremos em Porto Seguro, fazendo a festa lá pra Record News também, né? Dia 21 de abril, viu? E em maio estaremos lançando o nosso DVD aqui em Salvador, né? Dia 1º de maio também estaremos indo, voando pra São Paulo. Próxima semana, dia 5, 6 e 7, vamos estar em Minas Gerais. 1º de junho, Filomena, no Piauí. Dia 30 de junho, Conceição da Barra, no Espírito Santo. E preparando o nosso repertório para o São João, que será aqui na Bahia. Queremos estar aqui. Temos várias propostas já. Estaremos aqui na Bahia lançando. E aproveito o espaço para deixar aqui um abraço à nossa nova produtora aqui de Salvador também, né? Quem quiser entrar em contato com a Deja Vu, telefone 71-9138-0808. Falar com o Valmi. Bacana, boa sorte pra vocês, meninos. Adorei estar com vocês mais uma vez. Nós é que agradecemos você. Obrigado mais uma vez aqui no Bom Demais. pra trazer muita sorte pra gente, assim, nesse São João, de muita festa e muita alegria. Bacana. Quero mandar um grande beijo, né? Já que esses meninos viajam pelo mundo todo. A nossa Record Internacional, que tá aí ligadinho na gente, curtindo o nosso Bom Demais. Quer mandar seu abraço também lá? Ó, aproveita, DJ. Muito obrigada, DJ. Portugal. Um abraço pra todos os nossos fãs aí de todo o Brasil. DJ mandando um alô pra galera de Portugal. E eu gostaria de mandar um beijo especial pra galera da banda Mr. Cats. É uma banda que tá surgindo aí, inovando. Muito legal. Vem aí mais sucesso. É verdade. E você aí de casa, curtiu, se divertiu? Que bom. O programa é feito especialmente pra você, pra você pegar essa energia gostosa e levar pra toda a sua semana. Um grande beijo, fique com Deus e a gente encerra com Deja Vu. Tchau, até sábado que vem. Uh, vamos fazer sucesso. Deja Vu é show no Bom Demais. Alô, Capim Grosso, beijo! Amor, por favor, não desligue o telefone. Eu sou sua mulher e você é o meu homem. Amor, por favor, não desligue o telefone. Eu sou sua mulher e você é o meu homem. Tchê Tchê Portugal, vem chê lá dançar. Vem pra cá, vamos. Ó. A vida inteira, tem o meu amor. Por um desligue, não mais me perdoou. E foram tantas noites, sem o teu amor. Eu sou tão carente. Por que me abandonou? Se eu errei. Vê por que? Vê por que no meu amor. Eu te peço. Me perdoa, meu amor. E se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone.